Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando sobre a bula do Papa Francisco convocando para o jubileu extraordinário da misericórdia. Nós estamos dedicando essa série de programas a este documento do Santo Padre, de uma riqueza extraordinária, onde brota do seu coração, aquilo que nós poderíamos também conhecer da própria figura do Papa Francisco. Toda a bula papal é escrita justamente do próprio coração do Papa. E nas palavras que ele usa, no modo como ele se expressa, aquilo que ele gosta de dar ênfase, é aquilo que nós então podemos conhecer. Seria como uma fotografia da imagem espiritual, é uma fotografia da espiritualidade do Papa Francisco. E para nós, então, é um grande privilégio podermos comentar e ver essas palavras, porque, de fato, nós acreditamos que o Papa Francisco, o Papa, como os outros papas ao longo da história, foram sendo colocados por Deus para governarem a igreja, cada um com a sua personalidade, com o seu modo de viver. E isso monta para nós um grande mosaico, onde cada peça é fundamental para a beleza desse mosaico. Assim eu penso também, refletindo sobre a figura dos diversos papas que nós vamos acompanhando. No meu caso, por exemplo, o Papa da minha infância, adolescência, juventude, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, depois Papa Bento XVI, hoje Papa Francisco. Muitos de vocês que me assistem também viveram, outros papas conviveram, quem sabe foram da época, na infância, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, e assim por diante. Tem até pessoas que, com certeza, também ainda lembram da figura de João XXIII, de uma forma bem vaga, até pelo próprio fato de que, hoje, nós temos o privilégio de termos os meios de comunicação que nos permitem, por exemplo, de ver aquilo que o Papa diz em questão de minutos, ou seja, nós já sabemos aquilo que o Papa acaba de dizer, por exemplo, lá em Roma. Imaginemos que na época do Papa João XXIII, Pio XII, João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I, nós já tínhamos algumas informações que chegavam realmente bem tarde, com algumas semanas até mesmo, nós sabíamos de coisas que iam acontecendo na história e na vida da Igreja. Hoje, nós já temos a possibilidade de poder conhecer profundamente, em questão de minutos, aquilo que o Papa, portanto, nos fala. Isso já é um privilégio da nossa modernidade, é um privilégio que nós vivemos hoje, e da qual isso nos ajuda ainda mais na nossa espiritualidade e com um compromisso maior. Quanto mais se conhece, mais se ama, a quem muito é dado, muito será exigido também. Penso dessa forma. E hoje, nós temos a possibilidade de conhecer profundamente o Papa Francisco, e conhecendo o Papa Francisco, o conhecemos por meio dessas palavras que nós estamos aqui comentando. Então, nós estamos dando continuidade às reflexões do Papa Francisco sobre o que significa a misericórdia, por que celebrar o jubileu extraordinário da misericórdia. Ele está agora fazendo o percurso para nós, bíblico, daquilo que nós podemos entender como a misericórdia de Deus. Ele passou pelos salmos, nos falando que Deus não somente fala, mas ele pratica aquilo que fala, e como de uma forma concreta, ele demonstra essa misericórdia de Deus para conosco. Nós percorremos depois, nos próprios evangelhos, na figura de Jesus Cristo, as parábolas começando justamente com aquilo que o Papa Francisco chama a atenção, que é Jesus vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. E aí cita o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Depois Jesus curou os doentes, com poucos pãs e peixes ele saciou grandes multidões, e dizia que em todas as circunstâncias o que movia Jesus era apenas a misericórdia com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinham quando encontrou a viúva de Naim, que levava a sepultar o seu filho único, sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas e entregou-lhe de novo o filho, ressuscitando-o da morte. Nesse parágrafo, o que me chama a atenção das palavras do Papa Francisco é aquilo que ele fala. Aqui, Jesus, ao comentar desta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou, por exemplo, para Mateus com amor misericordioso e o escolheu miserando, adque eligendo. Sempre me causou impressão esta frase a ponto de a tomar para o meu lema, diz o Papa Francisco, ou seja, Jesus sempre entendeu o que as pessoas mais precisavam e dava justamente aquilo que as pessoas mais precisavam na vida delas. Olhando para essa frase, olhando para essa expressão, esse pensamento, eu vejo também como hoje nós podemos viver da mesma forma, sobretudo nós que temos responsabilidade em relação à fé das pessoas, em relação à convivência das próprias pessoas. O que de fato nós precisamos saber para que as pessoas possam entender melhor a Deus, possam encontrar a Deus? E às vezes eu vejo muito, pelo próprio fato de lidar muito com a teologia, com o ensinamento, com a catequese, com a explicação teológica, científica de tantas coisas, mas eu vejo que, sobretudo, as pessoas, na verdade, querem escutar aquilo que, na verdade, fala-lhes ao coração. Mas para entender o que as pessoas querem, nós precisamos escutá-las, nós precisamos olhá-las, nós precisamos acolhê-las, para que, dessa forma, nós as entendamos e, entendendo-as, nós possamos, de fato, agir naquilo que precisamos. Muitas vezes a gente acaba criando estratégias e situações que podem favorecer, de um aspecto, aquilo que as pessoas procuram, mas de outro, muitas vezes pode ser que a gente se desgaste tanto e poder fazer alguma coisa, quando, na verdade, não era aquilo que as pessoas precisavam, não era aquilo que as pessoas queriam escutar e assim por diante. Quanto que isso, muitas vezes, me persegue como pensamento. E é aquilo que aqui nós entendemos, é do próprio Francisco, sobretudo do Evangelho, Olhando com misericórdia, o escolheu. Olhando com misericórdia, então, ele sempre procurou entender, de uma forma mais concreta, aquilo que nós podemos entender para a nossa vida. Nós, então, dando continuidade, o próprio Papa Francisco ainda insiste sobre as parábolas de Jesus. A gente percebe aqui a familiaridade dessas parábolas e das frases do Evangelho, na qual lhe fazem entender a misericórdia de Deus, a misericórdia que se expressa em Jesus Cristo. Ele nos fala, então, temos depois outra parábola da qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristã. Interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes for necessário perdoar, Jesus respondeu, não te digo até sete, mas setenta vezes sete, contou a parábola do servo sem compaixão. A parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós. Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia porque primeiro foi usada a misericórdia para conosco. O perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e para nós cristãos. É um imperativo de que não podemos prescindir tantas vezes como parece difícil perdoar. Diz, portanto, para nós o Papa Francisco. Quantas vezes parece difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Acolhemos, pois, a exortação do apóstolo que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E, sobretudo, escutemos a palavra de Jesus que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé. Felizes e misericordiosos porque alcançarão misericórdia e é a bem-aventurança da qual devemos inspirar-nos com particular empenho neste ano santo. Então, aqui o Papa Francisco está nos explicando sobre aquilo que é essa parábola do patrão que, portanto, perdoa-se o empregado, mas o empregado não perdoa o que lhe devia. E, então, se diz realmente isso de uma forma tal também para todos nós. Que a misericórdia, sim, como diz o Papa Francisco, ela vem do Pai, é um agido não apenas do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. E, dessa forma, nós entendemos, então, o modo como nós perdoamos passa, então, pelo critério de fato de que como nós devemos entender o outro na nossa própria vida. Nós iremos dar continuidade a essas reflexões sobre a misericórdia, já nessa parte bíblica que o Papa Francisco, então, nos ilustra e nos explicando até mesmo com as suas palavras aquilo que ele entende e que é de uma grande riqueza e profundidade para todos nós. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a carta de convocação para o ano jubilar e extraordinário da misericórdia que o Papa Francisco convocou no último dia, 11 de abril. Falar desta carta significa entender as razões pela qual ele convocou este jubileu, este jubileu que, portanto, é um jubileu extraordinário, como nós sabemos, um jubileu que foi convocado pelo próprio Papa Francisco, nos dizendo, portanto, as razões para se viver. Antes de tudo, nós estamos fazendo agora este percurso bíblico sobre o que significa a misericórdia, para que, dessa forma, então, nós possamos viver de uma forma mais profunda aquilo que, de fato, é a misericórdia do amor, a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. O Papa, então, nos fala que, fazendo este percurso, então, bíblico, sobre a misericórdia, nos falava dos salmos, em que Deus não só fala, mas Ele pratica a misericórdia. Hoje, depois, nós vimos as parábolas do Evangelho, em que Jesus também demonstra essa misericórdia do Pai nos seus gestos, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele pratica. E Papa Francisco, então, nos fala que, na Sagrada Escritura, já fazendo um apanhado geral daquilo que é a forma pela qual nós podemos entender a misericórdia na Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura, como se vê a misericórdia, é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é vida concreta. Intenções, atitudes, comportamentos que se verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável, isto é, deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, e cheios de alegria e serenos, em sintonia com isto, se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como o Pai, assim também ama os filhos, tal como Ele é misericordioso, assim somos chamados. Também somos chamados a ser misericordiosos uns para com os outros. Então, Paulo Francisco nos diz que tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho e no próprio Antigo e Novo Testamento tem como palavra-chave a misericórdia de Deus. Todo o agir de Deus tem como palavra-chave a sua misericórdia. A arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige a todos aqueles que creem. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez, em demasiado tempo, nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que este é apenas o primeiro passo necessário e indispensável, mas a igreja precisa ir muito mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso de perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Paulo Francisco, então, está nos dizendo justamente que tudo o que nós podemos entender como a ação de Deus, até na nossa própria vida do dia a dia, é justamente a misericórdia. Mas o que nós percebemos hoje, e o Paulo Francisco coloca aqui, é que cada vez mais está na nossa cultura rariando essa experiência do perdão. E sem perdão, ou seja, sem vivermos a experiência do perdão, de sermos perdoados e perdoarmos os outros, significa viver uma vida, como diz o Papa, infecunda e estéreo, como se se vivesse num deserto desolador. Então, o ano de jubileu da misericórdia é, para nós, para a igreja, o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e das dificuldades dos nossos irmãos. São duas palavras-chave e muito importantes aqui para entendermos determinado mecanismo de atividades pastorais, até mesmo na nossa própria vida, ou então até mesmo na sua família, na sua casa, no modo como você vive a sua fé cristã de uma forma meio mais intensa. Ou seja, é o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. É uma expressão muito bonita essa do Papa Francisco nesse parágrafo 10 da Bula. É o tempo de nós voltarmos ao essencial. É o tempo de voltarmos ao essencial. Voltando ao essencial, nós teremos tempo justamente de cuidar das fraquezas e das dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Ou seja, isso significa dizer, portanto, que nesse tempo do jubileu, do extraordinário, da misericórdia, devemos olhar para o essencial, cuidar dos nossos irmãos e das dificuldades e das fraquezas que eles assumem. O perdão, portanto, é uma força que ressuscita para uma nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Não podemos esquecer, diz o Papa, o grande ensinamento que ofereceu São João Paulo II com a sua segunda encíclica, Dives e Misericórdia, que então surgiu inesperada, suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Desejo recordar especialmente dois trechos. No primeiro deles, o Santo Papa assinalava o esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura dos nossos dias. A mentalidade contemporânea, talvez mágica do homem, do passado, parece opor-se ao Deus de misericórdia. E, além disso, tende a separar da vida e atirar do coração humano o passado e parece opor-se ao Deus de misericórdia. Além disso, a palavra e o conceito de misericórdia parecem causar o mal-estar ao homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica, nunca antes verificado na história, se tornou o Senhor da Terra e subjugou e a dominou. Um tal domínio sobre a Terra, entendido por vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para a misericórdia. Por esse motivo, na odierna situação da igreja e do mundo, muitos homens e muitos ambientes guiados por um vivo sentido de fé voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, à misericórdia de Deus. Então, já o Papa São João Paulo II nos dava a entender também as suas palavras na própria encíclica, a segunda encíclica do seu pontificado, onde ele fala justamente da misericórdia, um tema que foi surpresa realmente para aquele período e fala que o desenvolvimento da técnica e de tudo aquilo que nós vivemos já na modernidade muitas vezes nos faz esquecer desse tema da misericórdia na vida de cada um de nós. É difícil, de fato, nós pensarmos no quanto que nós gostaríamos de poder viver essa misericórdia, mas temos um entrave que nos faz pensar no quanto é difícil. Já fazemos um discurso, imaginemos praticá-la na nossa vida. Diz o Papa Francisco, São João Paulo II motivava, assim, a urgência de anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo contemporâneo. Ou seja, anunciar essa misericórdia, ela é ditada pelo amor para com o homem, para com tudo que é humano e que, segundo a intuição de grande parte dos contemporâneos, está ameaçada por um perigo imenso. Perigo, o próprio mistério de Cristo obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia, diz São João Paulo II, como amor misericordioso de Deus revelada também no mistério de Cristo, que me impele ainda a apelar para a misericórdia e implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da igreja e do mundo. Tal ensinamento é hoje mais atual do que nunca e merece ser retomado neste ano santo. Acolhemos novamente as suas palavras. A igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama a misericórdia, o mais admirável atributo do Criador e do Redentor. E quando aproxima os homens das fontes da misericórdia do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora. Dessa forma, então, irmãos e irmãs, nós estamos depois que passamos do contexto bíblico que o Papa Francisco nos ilustrou na bula, ele está agora nos ajudando a entender a partir do Papa São João Paulo II e agora, no tempo em que nós vivemos, como de fato viver essa misericórdia do Senhor. que esta bênção tão oferecida a você seja um sinal de abertura do nosso coração para recebermos esta misericórdia para que depois possamos oferecer a misericórdia aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.